Pois é, Gisele, estou aqui de volta e se antes eu estava na animação do carro da batata, ensinando até coreografia, né gente? Agora eu estou aqui em meio aos doces, sobremesas, a gente fala muito das comidas típicas, dos salgados, agora é hora de falar dos doces, né gente? Olha só que delícias, é pra dar água na boca realmente, se você já almoçou, que tal um docinho? A Marlene está aqui pra contar pra gente, ela que é proprietária de um dos estabelecimentos que está fornecendo esses doces, e vai contar pra gente o que que tem nessa mesa. Marlene, boa tarde, conta pra mim o que que tem aqui. Nós temos só coisas gostosas, temos cuca, strudel, waffle, torta alemã, tudo pronto pra quem vem na Outober. Desfrutar realmente. E o que que está mais vendendo aqui, o que que tem mais saída? Nossa campeã de vendas esse ano está sendo a torta alemã, que foi lançamento nosso no ano passado, e esse ano ela está ali no capricho. Gente do céu, olha só, olha só, pra quem gosta de chocolate, isso é um sofrimento realmente. Mas também tem os outros chocolatezinhos, bombonzinhos, pra quem gosta mais do tradicional, não gosta muito das sobremesas, então tá aqui ó. A Enia vai contar, Enia, o que que tem aqui pra oferecer? Tem as barrinhas ao leite, que sai muito, esse é o meio amargo, aí tem o pão de mel, cerveja. Pão de mel de cerveja, a massa? É a massa de cerveja com recheio de doce de leite, esse é a floresta negra com recheio de cereja. E esse é só um chocolatezinhos. Não, e sabe o que eu achei mais interessante aqui, foi esse chocolate aqui ó, Gi, eu vou te dar água na boca, porque eu vou provar enquanto ela vai explicando. Uma delícia, ai que safadinha, olha aqui ó. Ah, gostoso né? Vai contando o que que tem aí, que eu vou provar no vídeo. Aí aqui tem os bombons, um potinho, aqui os surtidos, daí tem o diet e o meio amargo. E pra todos os gostos, e onde que as pessoas podem... Depois, lá degustar o chocolate. Não, e é necessário né gente, o pessoal costuma consumir muito álcool, vou dizer pra vocês. Docinho na boca, muito. Docinho bem gostoso, ó. E esse daqui gente, que eu tô na mão, por exemplo, ele é rosinha assim, mas é do próprio chocolate, não tem corante viu? Vale a pena ver essa novidade. E deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês também outros convidados que estão aqui. Gente do céu, vocês já viram esse chocolate cor de rosa? Já, conheço quem fabrica, muito bom. Olha só, peguei ela no gatuncele aqui. Raquel, a Raquel é diretora, né, diretora social da Associação de Clubes de Cacetiro. Raquel, conta pra mim como é que funcionam os desfiles, o que vocês têm de atrações aqui no Parque da Vila Germânica, pro pessoal que vier conferir. Bom, né, na 15 a gente tá fazendo os desfiles com os clubes de Cacetiro, com o carro alegórico, onde temos a realeza aqui dos clubes de Cacetiro. E quando não tem o desfile, a gente vem aqui fazer o desfile que nem ontem à noite no setor da Vila Germânica, fora nossas competições, nosso pessoal aqui com colete com medalhas. E tem um setorzinho ali só pro clube de Cacetiro, né? O pessoal pode vir, pode brincar junto, o que eles podem fazer? Isso, a gente tem a competição da bagatela, tiro pássaro ao ovo, a bocha, o tiro ar comprimido, vocês até já fizeram algumas imagens bem bacanas ali do nosso espaço. Convidar o público, venham aqui participar com a gente, é um valor simbólico, sete reazinhos, você pode atirar e ainda ganhar um prêmio. E ainda ganhar um prêmio, que é o que a gente gosta. E olha essa realeza linda aqui, quero que vocês contem, como é que vocês conseguiram o reinado, né? O pessoal aqui querendo saber, ó, segunda princesa, a rainha também, como que saiu esse reinado? Em agosto, a gente recebeu a nossa faixa, a gente faz um discurso, onde a gente conta um pouquinho sobre as nossas tradições, E daí, a gente... E agora é só desfrutar, sorrir bastante e representar os clubes de cacetiro, né gente? Então, como vocês já sabem, eles estão presentes sempre em todos os desfiles, amanhã tem desfile, sete e meia da noite. Mas olha só, Gisele, vou ficando por aqui com meu chocolatezinho aqui, rosa, que chique, né? Provando aqui, desfrutando, mas daqui a pouco eu tô de volta com muita animação. Só a tentação, né? Isso não vai ficar barato, hein? Traz um chocolatinho pra mim, viu?